Para os 50 anos, o JCI na Bonaire está ativo. No começo de 2019, Sherman Blanken está o presidente novo de Echapter, de JCI Dutch Caribbean. Vem virar o departamento para o JCI na Bonaire. Eu me conheci como JCI Young United Bonaire. Life is a Beach. Eu tenho a dor de uma organização organizada. Essa é a hora de pensar. Nós me esperamos o nome. Porque eu tenho um monte de trabalho com a comunidade de Bonaire. Eu tenho um monte de trabalho. Então, a mão está algo muito importante na cultura de Bonaire. Quando nós estamos lá. Então, na verdade, a vida, ou seja, em outro contexto, a vida porta um Beach também. Beach tem sempre tanto de oferecer. Então, nós também estamos em um contexto. E com vida também tem sempre de oferecer. Então, é o que eu quero fazer para o JCI. Então, é uma coisa que eu estou completo. Então, é o que eu quero fazer é, Life is a Beach, Choose Your Wave. Então, eu quero fazer o JCI. E com uma pessoa que você quer fazer, mas eu quero fazer, eu quero fazer um monte de trabalho. Essa é a metade da evento aqui. Então, em verdade, a ronda de eventos, a ronda de reuniões, nós estamos em um lugar. Nós estamos em treinamento, em uma sessão, caminhando em outro lado, de visitantes, por visitantes, e formando parte disso aqui. Juniors Chamber International, JCI, tem um network internacional com a Comissão da América em 2025, com a missão para encorajar a gente entre 18 e 40 anos para mudar positivo e liderazgo. O que é o que é o que é o que é o que é? Tem diferentes áreas. Por exemplo, JCI tem quatro pilares. Comunidade, Internacional, Business, e o desenvolvimento individual. Em quatro áreas, nós temos que escolher qual é o mais interesse em nós. Depois, nós temos que se envolver e continuar desenvolvendo. Membros do JCI, entre outros, ex-presidente da América, Bill Clinton, político francês Jacques Chirac, Primeiro ministro atual de Corso, Eugênio Reugenaert, político bonheuriano Renata Domecassé. JCI te brinda de diferentes maneiras, por exemplo, como comunicar, como debater, como guiar reunião, todo mundo querendo. Na verdade, tem gente que usa dentro da área e tal, é uma possibilidade. Mas JCI não te cria políticos, JCI te cria um homem ativo o que dá uma beca na sua comunidade. Rosauro, alias José Mariana, 33 anos atrás, era membro de JCI na Boneiro. Plena de uma speech organizada, está menos tímido de alguma coisa concreta que ela tinha desenvolvido como membro de JCI e tempo há. Algo que era beneficioso tanto para a sua vida personal como laboral. JCI Aena Boneiro sempre teve sua ups e downs durante 50 anos de existência. Tinha ainda um membro ou entrada de contribuição. E a imagem de esta pintamanera, está um grupo de elitários na Bacheco da Chico fora de que 18 anos, e que tem um chipichipi para portar um membro, tampouco está de uma ventaja. O presidente atual de JCI Young United Bonaire, Sherman Blanken, antes tinha o mesmo pensamento. Mas ela me mirou outro. tem sido presidente de JCI Young United Bonaire na januari 2019. Combin. Today na verdade, é pronto para mim. É para mim, é para falar sobre a place, coisas que sim, é para ser o mesmo. Então, você pode ir até algum caminho, para mim, eu me entendo em Bacheco, Cidadeco, Rennesco, com os negócios, com os negócios, com os negócios, com os negócios, com os negócios e com os negócios. Não é de duas reuniões, mas há mais informações, mais conversas com os membros do Tundertite. Então, eu não tenho que entender a importância dessa organização, o que você tem para oferecer. Então, eu tenho que entender mais sobre isso, eu não uso apenas do JCI, mas também do meu trabalho, da minha vida diária. Então, eu tenho que entender a relação com a minha, que eu tenho um reto. Porque eu, como uma pessoa, tenho dificuldades, o reto é um reto. Então, o reto é um reto de presidente de 2019. Eu tenho que ter mais informações sobre o JCI e sobre o evento que está na caminhada, Life is a Beach, por tomar contato com a nossa página de Facebook, como JCI YUB. Também, por contactar um de nossos membros, se não tem conhecido com a nossa organização, Então, eu tenho que ter mais informações sobre o nosso reto. Ou, por mandar sempre um e-mail na jci.yub.gmail.com. Então, carinhosamente, nós te mandamos toda a informação que o mestre, Então, você tem mais de nossa organização. Para Notícia Noz TV, Ronald Alejandro Neuco. E aí